Programa Portfólio, oferecimento O Boticário, novo Florata Buquê de Flores, faça amor, não faça planos, coleção Primavera Verão Comfort Shoes, já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz, e Arte Conforto, conforto e tecnologia. Olá, o programa Portfólio já está no ar, obrigada por você estar acompanhando aí, essa semana a gente teve muitas produções legais, diferentes, matérias novas, parceiros novos, e a gente aqui com essa animação de sempre, porque o quadro de vitrines dessa semana também está recheado de algumas dicas bem interessantes, e a gente já começa com ele, o que você acha? Pode rodar! Oi, eu estou na Jana Baby hoje para falar sobre essas bolsas da Lequiqui, que chegaram essa semana, a Lequiqui que aposta nesses tons mais fortes, na combinação do vermelho com o azul, e eu acho que ficou charmoso, olha aí como é bonito, né? A azul é a minha favorita, eu acho ela super linda nesse tom, além de que é resistente, o acabamento é maravilhoso, todas as bolsas da Lequiqui a gente sabe que mantém esse padrão de qualidade, e essa daqui é um tamanho ótimo, tanto dá para você fazer um passeio mais longo, porque ela cabe muita coisa, quanto pode ser uma bolsa do dia a dia, já que você gosta de levar mais coisinhas do bebê. Aqui a gente tem uma térmica, tem coisa mais charmosa do que uma bolsinha dessa, manter tudo aquecidinho aqui, a mamadeira do seu bebê? Essa daqui, ela já é menorzinha, é a bolsa de saídas rápidas, e essa é a mala de maternidade, que é charmosa demais, dá para colocar tudo do bebê, naquele momento tão especial, de ir para maternidade ou para viagens mais longas. Eu quero chamar também a sua atenção para esse enxoval lindo que chegou na Joanna Baby essa semana, percal 400 fios, nossa, você precisa ver o toque, a maciez desse tecido, para o seu bebê ficar aconchegado, confortável, num enxoval realmente de alto padrão. A gente tem aí também o detalhe do bordado, que eu achei super charmoso, e esse berço que dispensa comentários, né? Você precisa passar aqui na Joanna para conhecer as novidades que estão chegando, a cada semana a gente está recebendo coisas novas, e eu acho que a Joanna tem esse cuidado, né? Por isso que é esse sucesso todo, por isso que as clientes amam. Passe aqui, acesse também o Instagram da Joanna Baby, onde a gente tem postado tudo, se você não segue ainda, siga a arroba Joanna Baby. A gente se encontra na semana que vem. Can we, we keep, keep each other company? Oi, eu estou na Arte Conforto, e eu já queria falar sobre essa poltrona, que ela entra nessa categoria Prime, completamente articulada e com vários benefícios. Nada melhor do que a gente já sentar aí, mostrando para vocês na prática do que eu estou falando, porque já que ela é tão confortável assim, né? Vamos aproveitar esse conforto para ir mostrando para vocês o passo a passo. Ela é uma poltrona que, se você quiser deitar, primeiro ela vai levantar as pernas e com um toque aqui do dedo, tá? Você não vai fazer esforço nenhum e ela deixa você completamente assim, confortável, numa posição ótima para ver TV, para descansar. Além de que essa espuma aqui é muito macia. Esse aqui é um couro natural e ela também pode vir em tecidos diferentes, de acordo com o seu desejo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção e que pode despertar algumas afinidades em quem está em casa, é que ela te ajuda a levantar. Ou seja, aquelas pessoas que têm ou alguma necessidade especial ou alguma pessoa mais idosa que já está com dificuldade de sentar e levantar, olha que coisa incrível. Ela vai te deixar numa posição que você vai fazer um esforço mínimo para poder levantar. Olha isso aqui, gente, como ela te ajuda e te impulsiona a levantar sem o menor esforço. Aqui é o limite e eu já venho aqui, já não fiz esforço nenhum. E se você parar para pensar, é a mesma coisa para sentar. Aquelas pessoas que têm dificuldade, problema no joelho, problema nas articulações e que têm dificuldade para sentar, ela nessa posição aqui, você deixa ela ajustada, senta, escora quase, né? Porque você não está sentada. E aqui você vai regulando para ela poder voltar à posição normal, se acomodar e com o máximo de suavidade, leveza. É bom essa tranquilidade, né? É bom esse conforto dentro da nossa própria casa, onde a gente pode usufruir de uma poltrona que tem essa capacidade de articulação e que vai deixar a gente, assim, bem tranquilo na hora de descansar, tomar um cafezinho, assistir uma TV, né? Eu adorei demais e você precisa passar aqui na Arte Conforto para conhecer essa delícia. Sentar aqui, provar, testar, igual eu estou fazendo. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero comentar com você sobre a loja online da minha amiga Carla Câmara, que está com esse projeto super bacana e contagiando a todo mundo com uma coleção linda demais. Eu estou mostrando para você as imagens, porque a coleção tem se renovado a cada semana, ela tem recebido peças lindas e de fornecedores do Brasil inteiro. Ela consegue concentrar essa distribuição a partir de Natal e realmente encantar o Brasil inteiro com essa proposta. O endereço está aparecendo aqui, www.loja.partstyle.com.br e lá você acessa todos os modelos, vê em detalhes toda essa coleção. No Instagram também ela vai postando. Ela manda muito bem no Instagram, né? Então, tem sido o maior sucesso, ela tem o maior carinho na hora de escolher. Carla Câmara é super cuidadosa com todos os detalhes e a gente adora repercutir essa coleção aqui no programa. Se você gostou, você vai gostar mais ainda de saber que o custo-benefício é excelente. Imagina só aquela roupa maravilhosa que veste super bem com um preço ótimo. Entra no site para entender do que eu estou falando. Agora a gente vai para o intervalo comercial, jogo rápido. Na sequência, a gente tem uma matéria ótima gravada na Farmeria. Porque recentemente eu descobri a Farmeria e estou encantada com as possibilidades, os produtos e principalmente viver bem, comer bem. É logo depois do intervalo, não sai daí. Olha, para quem é apaixonado por doces, não existe melhor escolha na cidade que da Guia Tortas Finas. Aqui você encontra uma incrível variedade de sabores. São tortas consagradas como a Doce Delícia, Alemã, Chocolatra, Brownie e Cheesecake. Não é à toa que ela foi eleita pela revista Veja, sete vezes a melhor doceria da cidade. Além de melhor cupcake e melhor brigadeiro por voto popular. Já imagino que vocês estão loucos para passar por aqui e experimentar esse mundo de delícias. Da Guia Tortas Finas, trazendo muito mais sabor para os seus dias. Aplausos 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 Agora eu quero falar sobre alimentação saudável, mas comidas gostosas. Pois é, eu passei na farmeria esses dias, descobri as infinidades de produtos e possibilidades. Estou encantada com a proposta, com o atendimento super personalizado. E dessa vez eu fui lá para dividir essa experiência com vocês e falar sobre produtos que são tendências. Você já ouviu falar em produtos veganos? Pois é, todo mundo procurando e querendo descobrir mais sobre esse estilo de vida. Não necessariamente precisa ser vegano para consumir um produto que não tenha nenhuma origem animal. Foi muito bacana porque a gente bateu um papo com a Marcela, ela explicou em detalhes e vocês vão gostar da loja. Vão se apaixonar tanto quanto eu. Olha só! Hoje eu estou aqui com a Marcela e nós estamos na farmeria porque eu, na verdade, conheci a loja faz pouco tempo. Mas já me apaixonei por tudo e principalmente pelo atendimento delas, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, que são esses produtos veganos. Mas antes eu queria que você apresentasse para as pessoas que estão em casa a loja que traz esse conceito tão bacana e que tem uma relação muito interessante com a sua história, não é verdade? É verdade. A farmeria é com um filho, né? E veio para trazer essa questão de um mundo novo voltado para a alimentação saudável. Nessa busca da gente de viver em forma, eu principalmente que trabalho com televisão, nossa, é uma briga enorme com a balança. E eu tentando descobrir esses produtos, gente, tem tanta coisa gostosa e que é saudável e que não engorda. E esse universo, eu acho que ele não é uma tendência, ele veio para ficar, as pessoas já entenderam isso. Exato. É como eu sempre digo, veio aqui, você vai desmistificar, que a gente tem muitas degustações, tem evoluído bastante, a indústria alimentícia voltada para os produtos naturais e está um sucesso. Vamos falar sobre os produtos veganos? A gente tem ouvido muito falar, principalmente essas pessoas bem adeptas do fitness e dessa vida saudável. Tem os queridinhos do momento, eu sei que muita gente já tem identificação com esse nome. Existem pessoas que são veganas, que não comem nada de origem animal, mas tem muita gente que pode comer e pode também consumir esses produtos. Explica essa relação para a gente e as opções que a gente tem aqui, Marcia. Isso, exatamente. Um produto vegano, ele é aberto a todo tipo de público, né? Tanto as pessoas que são veganas mesmo, quanto aquelas pessoas que vão se comprar uma alimentação saudável e uma alimentação mais leve. Hoje a gente tem que opções aqui que são gostosas e que a gente pode consumir no dia a dia, tendo esse objetivo. Temos o queijo da castanha, né? Que é o queiju, né? Que é novidade. Inclusive, eu acho bem interessante porque são produtos locais, fabricados por pessoas aqui da nossa terra. Temos também os patês da cozinha ecológica. Tem o creme funcional com chocolate, né? Nós temos também aqui as proteínas, que é bem interessante falar, né? Que não necessariamente pessoas que praticam atividade física, elas precisam estar consumindo a proteína do animal. Tem também proteína vegetal com um aporte proteico legal, bacana, que vai dar também essa necessidade que o atleta ou o praticante de exercício físico precisa. E temos chocolates, né? Que não tem o leite, porque a gente está acostumado a comer chocolate ao leite. E aqui nós temos as bebidas. As bebidas vegetais também vêm para deixar uma coisa mais leve, você tirar um pouquinho do leite. Talvez até rodizear com o leite normal da vaca. Isso é ótimo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que me encantou logo no início, ela tem realmente um sistema de armazenamento muito exclusivo dos produtos Agranel. A gente pode ir lá para você explicar para a gente? Vamos lá. Olha que legal. E não é só bonito não, tá, gente? É muito prático e é interessante a gente falar. Fica desse lado aqui para você poder demonstrar para a gente como é o processo, Marcela. Tudo isso aqui é vegano, lógico, né? Super natural. Isso, são oleaginosas, frutas, farinhas, né? Então aqui é tranquilo para todos os públicos, né? Inclusive o vegano. E o nosso sistema de armazenagem, ele é em policarbonato, né? São dispensers próprios para o armazenamento de alimentos. O cliente sempre leva o produto mais fresquinho da loja. E você sente que a caixão é crocante, que as frutas secas são sempre suculentas. Então tem essa caixão toda da conservação. Faz o convite, Marcela, para todo mundo que não conhece Vita. Vamos lá. Nós ainda somos uma empresa nova, tem um ano e meio. As pessoas que não conhecem a Farmeria venham até aqui, vão ser super bem atendidos. Todas as meninas estão super bem treinadas e orientadas, né? Todas da área de nutrição, que eu acho que é um grande diferencial aqui da Farmeria. para melhor atender vocês de todas as necessidades. Do público vegano, do público que não é vegano, daquelas pessoas que estão começando ainda a busca da alimentação saudável. Vem para cá que a gente ajuda vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre a referência que é a Open Doors no ensino do inglês na nossa cidade. Recentemente eles apresentaram um novo e grande projeto que encantou a todo mundo no evento. Sem dúvida é um divisor de águas, mas que vai trazer o mesmo carinho, o mesmo empenho e o mesmo conceito que a Open Doors conquistou todo mundo, eles agora pretendem conquistar como uma escola regular. Foi muito bacana, nós estivemos no evento super prestigiado e a gente quer contar essa novidade para você. Gente, foi ela quem idealizou tudo isso. São 20 anos de história que tem tanto carinho, tanto amor envolvido e hoje parece que é um divisor de águas para vocês aí. Com certeza. Há 20 anos que a gente está nesse trabalho com crianças e com estudo do inglês e agora a gente está abrindo novas portas, novas possibilidades. Agora a gente vai ter essas crianças conosco um período inteiro tratando das outras disciplinas e não só o inglês. Então formar essas crianças de uma maneira integral é um desafio, mas que a gente está assumindo com muita responsabilidade e com muita alegria, na verdade. Eu quero que você me fale da reforma porque parece que está ficando tudo lindo. Exatamente. Chegou o momento, né? A gente, para 2017, nós estaremos funcionando no novo prédio que está sendo construído. A arquitetura também é um fator importante, né? As instalações. Tudo isso aliado, eu acho que resulta nessa magia que quem é Open Doors já teve oportunidade de viver. Eu não tenho dúvidas. Sabe o que eu achei mais legal? Eu conversei com muitos ex-alunos aqui que voltam à escola nesse momento com os filhos de colégio, dizendo, nossa, que ótimo que a escola está investindo nisso. Deve dar uma satisfação. Satisfação imensa. O que sempre diferenciou a Open Doors, eu acho que foram pessoas. A escola foi construída em cima disso, em cima de pessoas, em cima de relação, em cima de afeto. Então é muito bom. Eu estou muito, muito feliz hoje. Muito feliz. Nós queremos dar à criança essa possibilidade de livre expressão. E, ao mesmo tempo, nós queremos, sim, aproveitar todas essas janelas de oportunidades que estão abertas para as crianças pequenas, né? Muitas mães têm a dúvida, ah, em uma escola bilingue, para eles tão pequenininhos. Mas é exatamente esse período que a criança tem essa plasticidade cerebral que ela deve ser estimulada para a formação desse cérebro bilingue. Uma coisa que me chamou a atenção é que, quanto menorzinho for, os mais novos vão ter essa imersão maior no inglês? Perfeitamente. A imersão é maior quanto menor a criança for, porque a criança, ela está formando esse cérebro. Então, ela não tem, como a criança mais velha ou adulto, que o cérebro já está sedimentado, ela tem uma plasticidade cerebral mesmo. Então, ela tem a mesma facilidade de aprender um idioma, ela tem a facilidade do outro. Ela não precisa de ter um código de referência. Ela simplesmente atribui o significado àquilo que está sendo dado para ela. Então, ela tem em casa. Ela vai ter o português em casa e vai ter o inglês na escola para a formação desse cérebro. A Clíncia é responsável por toda essa obra, é a engenheira do projeto. Eu imagino a ansiedade de ver as coisas acontecendo, mas está todo vapor? Todo vapor. Nossa obra está, vamos dizer, muito bem planejada. Estamos executando um projeto muito bem pensado. Dois pavimentos, uma escola bem pensada, muito bem planejada, muito funcional. Enfim, a cara da Open Doors. A escola Open School, ela abre muito conectada ao conceito das escolas Open Doors, mas com uma característica bem específica, que é uma escola regular, de ensino regular, bilíngue. Então, a criança vai passar mais tempo nessa escola. Então, o espaço tem que ser projetado e pensado para o conforto dessa criança, para ela se sentir bem nesse ambiente, um ambiente plenamente acessível e que a arquitetura faça parte do aprendizado. Esse público que vai utilizar essas salas de aula é um público bem exigente e ele precisa ser estimulado na medida certa. Então, a gente estudou muito, conversou muito sobre as cores, sobre as alturas, o que seria ideal para que elas se sentissem bem, bem ambientadas, bem à vontade, bem tranquilas para justamente aprender. É como o Henrique estava falando, a questão da arquitetura auxiliar no aprendizado. Eu sou ex-aluna Open Doors e quando a gente soube, a gente ficou super feliz, já procuramos saber várias informações e nosso pequeno veio conhecer aqui, né, meu amor? E adorou, né? Está amando, está amando e é muito bom, porque são pessoas que a gente confia. Faz muito tempo, mas desde que eu era criança, que já se falava na globalização. Então, para eles é muito importante ter o inglês como segunda língua de imediato. Eu não acredito naquele mito de que, ai, meu Deus, mas inglês e português juntos, está sendo alfabetizado. Não, eu acredito que é sim possível. Estudei com pessoas mais jovens quando eu aprendi a falar inglês e eu vi a facilidade com que eles encontram isso. Então, a gente vive num mundo hoje em que 9, 10, 12 anos de idade, duas línguas, tranquilo. A vida está muito corrida, a gente já não tem mais aquela disponibilidade de passar um período grande com a criança em casa. Então, a gente tem que realmente procurar um lugar de referência que seja bacana para colocar a criança para estudar. E eu acho que aqui é o local. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas eu quero fazer um convite para você acessar as redes sociais, porque a gente tem postado tanto as fotos no Instagram, quanto no Stories, quanto no Snap. A gente tem tentado movimentar durante a semana simultâneas gravações para vocês poderem acompanhar. Se você não segue ainda, arroba LluisRB. A gente vai para o intervalo, volto já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto